Muito caralho, mas eu passei, eu estou hoje aqui começando com 70 anos, vou fazer 78 anos dia 27 de junho agora, 78 anos, e eu me sinto, ainda apesar que eu tive pulgão nessa perna, 3 anos já que eu, olha, eu tenho mandador para andar na perna aqui, como 78, 78 anos tem, você nasceu em 47, mas tem 78 anos, quer olhar minha identidade ali, está vendo? Não, então não foi em 47, do que? 1940, eu sou do 1940, é, 1940, não, 1940, eu sou do 1945, então eu sou mais velho do que você, não, eu sou do 1940, então o acidente deve ter sido em 44, é, 44, claro, é, 44 para 45, é, 40, Então, foi quatro anos, em julho, né, em julho, em junho de 45, por aí, então ele contando que eu, se eu estou, se eu estou hoje, aqui conversando com meus amigos, tudo, é porque, eu, 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 eu acho que é uma graça que, muita, muita, muita força que me ajuda também, porque eu passei, faz cuidado, porque quando eu trabalhei no Grobe, Eu estive da segunda-feira até na sexta-feira internado na Policlínio em Pato Branco, lá. Me levaram, eu que fui me ver que eu estava no hospital, quando eu estava lá na Policlínio em Pato Branco. Eu não vi nada. Eu entrei no seu corpo de socorro lá e não sabia onde eu estava. Eu vim me ver depois que eu estava lá no hospital. Fiquei uma semana deitado em cima de uma tábua de quatro dedos de grossura, só com o lixozinho por baixo. E a semana inteira deitado em cima lá, de barriga pra cima, deitado lá em cima. O que que eu só tinha? Me deu de vereda um tronço nessa perna aqui, ó. Me deu de vereda só. Eu vi uma quatrilha no domingo. Como se fosse um derrubo. Eu vi uma quatrilha no domingo, a tarde inteira, ali perto do seu bife, ali pra cima, tinha morador pra trás. Aí eu passava só da minha lote, um pontãozinho e eu ia lá com quatro quatrilhas lá. E eu vim pra casa, quando eu vim pra casa, não sei o que foi entrar na porta da minha casa, eu caí. Que aí eu fui pro hospital, na Fundação Ortomarco, o técnico meu lá em cima. E de lá, foi a Pato Branco, né? E fiquei até sexta-feira lá, né? E daí eu fui. Agora faz três anos que me deu uma coisa nessa perna aqui. Agora que tô... Eu fui cinco, fui cinco vezes. Eu fui cinco vezes em Curitiba. Com essa minha perna aqui, a minha perna. E o médico não fez nada. E três vezes, xepecó. Essa minha perna aqui. E quem me deu o remédio, que curou minha perna, foi essa minha esposa ali. Aí a última vez que fui lá, fui lá em Curitiba, tinha... Olha aqui, ó. Vinha furo aqui, ó. Olha aqui, ó. Dá pra ver aqui. Tinha vindo furo, mas foi um buraco assim. Eu tava marado, pra não faça aqui marado. Seguimos lá em Curitiba, com o meu rapaz, aquele que cuidou do secador do Zeca lá em cima. Volei junto, ó. Aí seguimos lá e eu daquele tipo, né? E dali eu contei pro médico. O médico disse... Ele quis ver, né? Mostrei. Tirei a faça. Ele viu que saiu uma baseada depois de dentro da minha perna aqui. Daí o médico disse assim... Ah, agora tu vai melhorar, ele disse, porque... O médico já tinha ido cinco vezes lá. Ele disse, vai melhorar porque o querui saiu de dentro. Eu disse... Mas negativo, vou lhe dizer pro senhor. Só não foi médico nenhum que me curou. Aí eu digo... Ah, minha, foi a minha patroa em casa que pegou o remédio. Sabe o que ele disse? Parabéns, ele disse, pra ela, porque... Ela, em muitos casos, já sabe mais do médico, ele disse. O médico lá, me disse bem assim. Que essa ali, ela pensa, de marilhão, é tudo... Ela só remédio, no botique, o remédio de pó. Oito dias que eu já tomava o remédio, veio a fura a minha perna. E agora que tá começando a melhorar. Faz três anos, já. Só que... Fui muito agarrado, né? Fui muito agarrado, né? Fui muito agarrado, né? E agora não é mais dança dos idosos. Ah, é reza nas terça-feiras. Fui lá no Cra, lá embaixo, na frente da minha filha, lá embaixo. Na novena, né? Na novena. Até que agora, o nosso idoso... A reza é novena, né? Ainda tem mais terça-feira ainda, né? Pra ir dar na... Dia Sá, com a novena, né? Então, nós estamos fazendo aí no Cra. No Cra, ali foi bem... O Cra, ali perto onde morava o falecido Pablo ali. Então, é lá que nós vamos fazer a... As novenas é ali, né? Caiu tudo, né? A fonte foi lá também. Um dia agora, sim. Foi coisa de calma. Muito bem. Um registro muito bacana. Vamos desenhar aqui. A gente tinha que piscar, né? Um registro muito bacana. Um registro muito bacana. Obrigado.